Cai na rede, o julgamento também é sumário, e a condenação também. Então, o que a gente tem visto são suicídios de adolescentes em situações como essa, em que aquilo que era da ordem do privado se publica de tal forma instantânea, numa velocidade estupenda, que o sujeito não tem, ele não tem tempo, ele não tem condições de estabelecer recursos. Para responder a essa exposição, isso é sério, isso é sério, isso está acontecendo com os nossos jovens, nossos adolescentes. Quando começou essa história de internet, de todo mundo publicar tudo, tinha até um amigo meu que falava, com a internet, todo cuidado é inútil. Todo cuidado é inútil, vai vazar, vai rolar. A minha impressão é que isso podia ter um lado bom, no sentido de a gente perceber que todo mundo é falho, que todo mundo faz suas bobagens, mas não. Todo mundo está no alto das suas virtudes, que não tem, julgando os outros. Você errou, você errou, ele errou também, errou há sete anos, eu peguei um tweet seu de sete anos atrás. Todos nós fazemos bobagem, mas ficamos mais duros, é uma violência. Eu era muito ingênuo, eu achava que a internet ia ser um lugar de debates públicos, que todo mundo ia poder conversar e virou o contrário. Todo mundo brigou, ficou mais raso, muito menos profundo, tudo vira meme. Aí você tem um assunto, você tem uma posição polêmica, não dá para dizer que você vai se atacar de todos os lados e não vai conseguir se explicar, porque aquela primeira frase sua já virou uma coisa para ser atacada ali, a outra virou para ser atacada do outro lado. Então, você começa a não publicizar posições polêmicas. Quer dizer, polêmica, você acaba tendo que, pelo menos, escolher qual time vai te apoiar. Isso é muito complicado. Muito bom também.